Que tal fazer essa deliciosa canjica? Nesse friozinho é uma delícia, né? Então assista esse vídeo pra você ver como eu preparo essa receita. E pra fazer a nossa canjica de hoje, o que eu vou fazer, pessoal? Eu já deixei a canjica de molho na água de ontem pra hoje. Aí ela fica mais molinha pra cozinhar, cozinha mais rápido. Então deixa ela de molho de um dia pro outro e fica melhor. Eu coloquei ela aqui na panela de pressão. Vou colocar agora um litro e meio de água até cobrir um pouquinho mais acima. E vai ficar no fogo mais ou menos uns 30 minutinhos. Aí cozinhando, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui, vou preparar o resto dos ingredientes pra mostrar como eu faço essa canjica pra vocês verem. Essa receita foi uma amiga nossa que sugeriu pra gente fazer, né Eliana? Ela pediu pra gente fazer, então a gente tá fazendo. Então se você tem uma receita aí... É Adriana. É, Adriana, amiga nossa, inscrita no canal também. Se você tem uma receita aí na sua casa que quer que a gente faça, mande pra gente, deixa aí nos comentários, mande pra gente que a gente faz a sua receita e fala seu nome aqui, tá bom? Então, olha só, eu vou levar agora, eu vou colocar aqui primeiro um litro e meio de água mais ou menos. Eu vou colocar muito que eu já deixei de boa de vez pra hoje. Vou colocar mais um pouquinho. Aí, pronto. E vou levar no fogo agora. Então, aí pessoal, já acendi o fogo e coloquei aqui no fogo, ó. Eu vou deixar cozinhar agora uns 30 minutinhos, tá bom? Aí depois eu vou mostrar pra vocês o resto dessa deliciosa canjica, né? Então, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o resto dos ingredientes, tá bom? Então, pessoal, já cozinhei a canjica na panela de pressão, tá vendo? Já troquei ela de panela também. Eu cozinhei por 30 minutos, mas é porque eu deixei ela de molho na água, como falei, de um dia pro outro. Então, ela fica mais molinha pra cozinhar. E também é o seguinte, eu tô usando a canjica branca, né? Mas você pode tá usando a amarela, não tem problema também, tá? E agora eu vou adicionar os outros ingredientes aqui pra nós terminar essa canjica, tá bom? Eu vou adicionar agora um litro de leite aqui. Eu não vou colocar todo o leite, eu vou colocar... Não tudo o leite, até tampar ela. Vou colocar mais ou menos umas 700 ml de leite, tá bom? Vou dar uma mexidinha aqui. E vou adicionar agora... Aí, tá pronto. Deu uma soltadinha do fundo. E vou adicionar agora, pessoal, também... Uma caixinha de leite condensado, que dá 395 gramas a caixinha, tá bom? Vou adicionar aqui. Essa canjica fica uma delícia. Isso lembra... A canjica lembra festa junina, né, Eliana? É. Agora é época, né? É época. E fica uma delícia. Agora não, mais pra frente, né? Mais... É, verdade. Já dá pra comer, já dá pra comer, já. Verdade. Isso lembra a festa junina, o peço, né? Isso. Precisava muito o peço de São João, São Pedro. E canjica é uma delícia, né? Verdade. Pessoal, vou adicionar também agora... É, 150 gramas de açúcar, tá bom? Agora é o seguinte. O que nós vamos fazer? Eu vou deixar essa canjica agora cozinhando aqui, até ela dar uma engrossadinha no caldo dela. Depois que ela der uma engrossada no caldo, eu vou pegar e vou adicionar outro ingrediente, tá bom? Não vou adicionar agora. Então, vamos deixar ela cozinhar um pouquinho e pra nós adicionar um outro ingrediente que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E se você não é inscrito aqui no canal, gente, se inscrevam. Vai se inscrevendo aí. Ativem aí o sininho de notificações pra vocês não perderem as receitas novas. Como eu falei no começo, né? Essa receitinha foi uma inscrita aqui do canal e amiga da gente que sugeriu pra gente, a Adriana. Vamos dar um abração pra ela lá. Beijo, Adriana. É. Então, se você tiver aí uma receita que a sua mãe fazia ou você fazia, deixa aí pra gente no comentário. Deixa também seu nome que a gente faz aqui, né, Adriana? Isso aí. E vai deixando aí o joinha, pessoal. Vamos ver se essa receitinha aqui vai ter bastante visualização, bastante joinha. E bastante inscrito, né, se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, vamos esperar cozinhar um pouquinho e engrossar o caldo, pessoal, pra gente poder terminar ela, tá bom? Pessoal, já tá engrossando aqui, ó. Já engrossou bem aqui a nossa canjica, tá bom? Já tá com o caldo bem grosso. Eu vou adicionar agora a nossa paçoca caseira, tá bom? Vou adicionar um pouco pra ela não interrotar. Então, é essa paçoca caseira aqui, pessoal, eu encontrei aqui na minha cidade com um amigo meu. Ele torra o amendoim e depois soca no pilão a paçoca. Então, o amendoim. Então, fica essa paçoca caseira. Eu vou adicionar... Então, pessoal, eu já adicionei aqui minha paçoca caseira, mas você pode estar também adicionando aí o amendoim torrado. Você compra o amendoim torrado, né? E na sua casa, você fritura ele no liquidificador. Então, coloca aos poucos pra não interrotar, tá bom, pessoal? Olha só que linda que ficou essa canjica. Agora, o que eu vou fazer pra finalizar essa receita? Eu vou pegar... Vou levar ela agora... Vou desligar o fogo, né? E levar ela... Trocar ela de vasilha e mostrar pra vocês pra nós finalizá-la, tá bom? Pessoal, já troquei aqui a canjica de vasilha. Coloquei aqui nessa vasilha que eu tenho. Deu essa daqui cheinha. E essas duas tacinhas, tá bom? E agora, eu vou adicionar um pouquinho de canela por cima. É opcional, gente. Se você quiser colocar, pode colocar, tá bom? Também, se você tiver canela em pó, né? Pode colocar também por cima, fazer um detalhinho. Fica muito bonito. O importante é que ela fica uma delícia de qualquer jeito, pessoal. Eu vou adicionar aqui um pouquinho de canela em pó. E por cima não vou colocar muito. Só pra dar um detalhinho, viu, pessoal? Se você gostar de bastante, coloca bastante. Se não gostar de canela, não precisa colocar também. Tá bom? Então, pessoal. Tá aqui a nossa canjica. Ficou uma delícia. Tá um cheirinho maravilhoso isso daqui, viu? E assista o vídeo anterior, gente. Eu vou deixar na descrição o link do vídeo anterior pra vocês verem aí, tá bom? Então, assistam. Dê uma olhada lá nas outras receitas da gente, Deliana. Tem bastante receita. Bastante. Vocês vão adorar. Se inscrevam aí, por favor. Ajude o canal. Vamos aumentar esses inscritos. E deixa aí o joinha pra essa receita aqui da nossa amiga Adriana. Então, essa foi a nossa receita de hoje, pessoal. Se vocês gostou, deixa o joinha. E até a próxima receita, né? Se Deus quiser. Tá bom? Então, fiquem todos com Deus e tchau. 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 Tchau.